Bem-vindos ao acompanhamento de obra de julho de 2024. Hoje, irei apresentar o cronograma de obras desse maravilhoso empreendimento. E estamos oferecendo terrenos que variam de 750 metros quadrados a 5.900 metros quadrados, com uma área de lazer de 27.000 metros quadrados. Estamos orgulhosos de informar que a terraplanagem está 100% concluída. Os piers também estão 100% finalizados. Nosso sistema de abastecimento de água já alcançou 80% de conclusão. E a galeria de águas pluviais está em 40%. Acompanhe conosco o progresso e todas as novidades deste incrível projeto. Acompanhe conosco o palco e a ver. Acompanhe conosco. Acompanhe conosco.